Olha só galera, vamos dar um rolê aqui Vamos descer aqui a praia, né? Praia de Lagoinho, mostrar um pouco aqui, ó A subida aqui é alta, viu galera? Fizeram aí um mirantezão aqui bacana, viu? Valdar XRE, mostrando e conhecendo o nosso Ceará Aquele alô aí para todos os inscritos do canal Valdar XRE, mostrando e conhecendo o Ceará Desde Jair, meu, muitíssimo obrigado a todos, a galera que acompanha o canal Valdar XRE Tem muitas provadas, tem bacana, viu galera? Tem muito toco mesmo Galera, aqui à direita, né? Uma praia bem bandalada, viu? Praia de Lagoinho Onde tem aqui os afetos, as rendinhas, tem muitas contas de venda aqui, ó Muitos turistas, viu? Olha só, muito bacana aqui, ó Vou mostrar aqui um pouco de tudo aqui, beleza? E na praia de Lagoinho, olha só, que maravilha Praia de Lagoinho Praia de Lagoinho, viu? É muito bacana, galera, aqui, viu? Olha só, pra ali dar certo, tem muito toco de... Muito bacana aí, viu? Olha só, que mirante bacana, show de bola Tem um nomezinho ali, Lagoinho 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 Praia de Lagoinho, galera, muito toco, viu? Olha só, que bacana, né? Praia de Lagoinho Olha só, se quiser ir aí, marcando presença 2021 E 2000 2017, eu acho, 2015 Vou mostrar um pouco aqui, ó Praia de Lagoinho Praia de Lagoinho, galera Top demais, show Muito vento, viu? Bastante vento A tardezinha aqui é bem movimentada, viu, galera? A tardezinha aqui é muito padalada Praia de Lagoinho Prefira assim Prefira assim na semana Tem pouco movimento, né? E aí Fica melhor Praia de Lagoinho Praia de Lagoinho Top demais, viu? Lá na frente tem a praia lá Mas é isso aí, galera, ó Mais ou menos isso É isso aí Fica melhor Lá praia de Lagoinho É isso aí, né? Lá praia de Lagoinho É isso aí, né? Fica melhor Vamos até um pouco mais aqui, galera É bom Bonito demais É legal Mas é de tardezinha à noite, viu? Porque a galera fica aqui, né? Vou subindo aqui Essa paisagem Maravilhosa Entendeu? Praia de Lagoinho Passei lá no Mirante Aqui é a praia de Lagoinho Muito bacana, galera, viu? A praia já deu pra ver ela toda, né? E o resto é as atrações aqui, né? Que tem muito Muita área de Comércio Muito bacana Pra ali, ó Calçadão bastante grande, viu? Calçadão Calçadão, ó Vai até Isso aí, galera Tem um mirantezinho Secular Mas logo daqui Pode A pedra quebrar Vamos até ali, galera Só pra gente ver aqui o Mirante Beleza? A orla, né? Esperando aqui a Praia de Lagoinho Quem? Foi mesmo Da outra também, foi? Cadê ele? Já subiu e pode andar na praia aqui pode ir para lá pode ir para lá foi mesmo é uma multa de graça alguém ligou e aquela outra também ralevou né olha só galera praia de lagoinha 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 galera vamos em direção vamos em direção ali a praia de freixeiras, mundau, guajiru eu já levei uma multa, o rapaz falou que anotou minha placa passei num buraco, não alcancei o chão, derrubei a motocina do carro tudo hoje viu, show de bola aqui em praia de paraipabá né é uma praia lagoinha praia de lagoinha que fica localizado na paraipabá, show de bola viu é isso ai olha só galera praia de lagoinha praia de lagoinha Olha só, praia de Lagoinha O que é isso aí? Abandonado Praia de Lagoinha Praia de Lagoinha, galera Vamos em direção Vamos em direção ali A praia de Freixeiras, Mundaú Guajiru Eu já levei uma multa O rapaz falou que anotou minha placa Passei num buraco Não alcancei o chão Derrubei a motocicleta do carro Pensa, tudo hoje, viu? Show de bola Aqui é a praia de Pará e Pabá É uma praia de Lagoinha Praia de Lagoinha Fica localizado na Pará e Pabá Show de bola, viu? É isso aí Fica localizada na Pará e Pabá Pensa, tudo hoje, viu? O que é isso aí? Fica localizada na Pará e Pabá O que é isso aí? Fica localizada na Pará e Pabá Fica localizada na Pará e Pabá Tchau. Tchau.